Seis prefeitos de capitais se reuniram hoje com os ministros da Casa Civil, Jacques Wagner e da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, além da presidenta Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo, e a todos que nos assistem na TVNBR. A reunião terminou agora há pouco aqui no Palácio da Alvorada. Os prefeitos de seis capitais brasileiras, de Palmas, Campo Grande, Macapá, Goiânia, Fortaleza e Rio de Janeiro, estiveram presentes aqui no Palácio da Alvorada neste encontro com a presidenta Dilma Rousseff e os ministros Jacques Wagner, da Casa Civil, e Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conversou com a imprensa agora há pouco aqui em frente ao Palácio da Alvorada e disse que o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff está baseado em fragilidades e que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu o crime de responsabilidade, o que está previsto em lei que pode levar à perda de um mandato de um presidente da República. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que o Brasil tem outros assuntos importantes e sérios para tratar e que não pode ficar perdendo tempo com essa história do processo de impedimento. Eduardo Paes chegou a afirmar que a crise econômica acaba sendo agravada por essa loucura política. De uma certa forma, essa entrevista concedida pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na saída aqui do Palácio da Alvorada, antecipou um pouco o que foi o teor da carta apresentada por esses seis prefeitos de capitais à presidenta Dilma Rousseff. A carta é assinada por, ao todo, 16 prefeitos de capitais brasileiras, além desses seis que estiveram presentes nesta reunião. A carta manifesta apoio ao mandato da presidenta Dilma Rousseff e questiona o processo de impedimento, ao afirmar que esse processo de impedimento está baseado em suposições sem consistência legal e jurídica e que tenta, de qualquer forma, imputar responsabilidade à presidenta Dilma Rousseff. Lembrando ao telespectador que o pedido de impedimento foi acatado pelo presidente da Câmara dos Deputados no último dia 2 de dezembro e foi paralisado na terça-feira da semana passada por uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é uma decisão liminar, o que no jargão jurídico quer dizer temporária e foi uma resposta do ministro Luiz Edson Fachin a ações do PCdoB que questionam a legalidade do processo de impedimento e também decisões tomadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando da instalação da comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Segundo as ações do PCdoB, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não poderia ter feito com que a eleição da comissão especial fosse por voto secreto, porque isto não está previsto na Constituição. E que também a eleição da chapa 2, que compõe essa comissão especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, não representa a diversidade e a proporcionalidade dos deputados dos partidos na Câmara dos Deputados. Bom, nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal, que é formado por 11 ministros, incluindo o presidente Ricardo Lewandowski, vai decidir sobre a continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Paulo, hoje o Ministério do Planejamento emitiu uma nota sobre os decretos legislativos que foram usados como argumento para o processo de impedimento. O que é que diz essa nota? Bom, Ricardo, isso aconteceu. Essa nota foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério do Planejamento e o Ministério do Planejamento diz que esses seis decretos, que somam ao todo R$ 2,5 bilhões, não são ilegais, representam a legalidade e também não representaram um aumento da despesa da União neste ano de 2015. Com isso, o Ministério do Planejamento afirma nesta nota que parte dos argumentos apresentados no pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, como nós falamos agora há pouco aqui na TV NBR, não pode ser levado em consideração, ou seja, não tem consistência legal e jurídica. Voltamos com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo do Palácio da Alvorada. Obrigado, Paulo.